E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um Vídeos Pessoal, é isso mesmo Bom, o assunto de hoje é meio... ele não é um dia que ele é polêmico, ele não é polêmico, ele é chato de ser trabalhado Como assim chato de ser trabalhado? Bom, vou falar hoje sobre o Megafilmes HD, pra quem não sabe, Megafilmes HD é um site que você entrava pra assistir filmes de graça, né? Pirataria, compartilhamento, na verdade nem tanto pirataria Mas também era pirataria, eu já vou explicar pra vocês o porquê Mas o Megafilmes HD nada mais é do que uma fonte de filmes Você entrava, você assistiu os filmes de graça lá O argumento do Megafilmes... aí a Polícia Federal foi lá e fechou O argumento que tá por trás do não fechamento, né? As pessoas argumentam que não deveria ser fechado é porque eles não hospedavam nenhum filme ali Eles só indicavam aonde o filme estava A Polícia Federal fez uma mega-operação pra pegar os donos do site Os donos do site eram um casal e eles estavam ganhando cerca de 70 mil reais por mês Em cima do site Megafilmes HD Por que que é um assunto difícil de falar? Primeiro de tudo, eu sou contra a pirataria? Não, eu acho que a pirataria é um acesso das pessoas pra aquilo É um acesso errado E o que é errado é errado E o que é certo é certo Isso a gente não pode argumentar, tá? Então, você sabe que é errado matar alguém Você conseguiu a gente, vai lá e não mata ninguém Você sabe que é errado piratear, que você pode ser preso Se você fizer pirataria, então no momento que você faz a pirataria Você sabe que você tá errado Isso não dá pra argumentar Pirataria é certo? Não, pirataria não é certo, tá? Isso quer dizer que a gente não pode argumentar a favor da pirataria Não existe uma argumentação em cima disso Porque a pirataria nada mais é do que realmente você pegar o produto de alguém Você fazer esse produto similar, falar que é aquele produto E ganhar dinheiro em cima do produto de outra pessoa Quer dizer, o dono daquele produto realmente Ele é prejudicado, certo? Então você quebra o mercado com isso Além disso, não tem como você declarar Esse dinheiro em teoria não gera impostos pro governo Esse dinheiro em teoria a gente não sabe pra onde esse dinheiro vai Então existem vários pontos Quando você faz algo que é ilegal Que no caso que a gente tá falando aqui é a pirataria Que deixam inargumentável a situação de defender a pirataria Agora, isso quer dizer que, por exemplo, eu sou contra a pirataria Eu já fui usuário de produtos piratas Durante muito tempo da minha vida Por exemplo, eu não tinha dinheiro Hoje, eu não consumo produtos piratas Principalmente por falta de tempo Então, por exemplo, é muito raro eu assistir um filme Muito raro mesmo Então, o trabalho de entrar num site tipo esse E ficar procurando, não sei o que E colocar ele pra rodar E deitar e assistir E ficar duas horas Eu não tenho mais tempo O Netflix é um bagulho que eu uso Então, hoje, quando eu quero assistir filme Ou quando eu quero assistir sério Qualquer coisa É sempre o Netflix Se não estiver no Netflix, foda-se Eu não assisto Mas é o Netflix Que eu posso assistir no celular Que eu posso assistir andando Que eu posso assistir cagando Que eu posso assistir o jeito que eu quiser Sabe Mas não quer dizer que é porque eu não uso a pirataria Que eu não entendo o valor que a pirataria ainda tem Para as pessoas Principalmente aqui no Brasil Tá Repito Pirataria é errado? É errado Eu sou contra a pirataria? Não E é por isso que quando a gente vê uma notícia De que a Polícia Federal fez uma mega operação Para pegar os donos do site Mega Filmes HD O que gera na gente não é uma alegria Porque em teoria Olha, a polícia pegou bandidos Legal? Não Na verdade não Porque a gente sabe que a polícia fez uma mega operação Mas eles pegaram criminosos Que não afetam negativamente a vida das pessoas Sabe? Pelo menos não diretamente Então O cara quando ele disponibiliza um filme online Para você assistir E você quer muita gente aqui Mas você não tem dinheiro Ele não está te prejudicando O que ele está fazendo é Te dar algo de graça Então na nossa cabeça Na concepção Quer dizer A polícia não pega o cara que me assalta na rua Sabe? Tudo bem que não é papel Por exemplo Da Polícia Federal Isso Mas enfim Por que não também? Né? Mas num país onde as coisas erradas Não são resolvidas Quer dizer Tem o brother que trafica droga Lá no bairro Não sei o que Então não fala E ninguém olha Então assim É muito complicado Quando a polícia age Tudo bem que em prol do que é correto Como eu falei O que é errado É errado O que é certo É certo Mas a gente Não se vê beneficiado Com isso Né? Eu repito Eu não era um usuário Do Mega Filmes HD E o ponto aqui Absolutamente não é esse E eu também não tô defendendo O lado da pirataria Porque como eu falei O que é errado É errado Mas o que eu tô explicando É o porquê Quando a gente assiste Quando a gente vê uma notícia dessa Tipo Ah Os donos do Mega Filmes HD Foram presos A gente não fica feliz Né? A gente não fica tipo Pô Que da hora Parabéns polícia E tal A gente não fica assim É Não por mal Mas eu acho que é exatamente Por esse ponto de A gente vive num país hoje Onde as pessoas Só se fodem Né? A gente O brasileiro é um fudido O brasileiro trabalha mais Do que muitas pessoas No globo O brasileiro ganha menos Do que muita gente O nosso dinheiro não dá pra nada A gente é vítima de corrupção O dia inteiro Todo dia A gente sabe que o dinheiro Que por exemplo Esses caras É Ou esse casal Né? Prejudicou de chegar Até o governo Ou até as empresas Quer dizer Isso dificilmente Converte pra nós Então isso é o que gera Esse sentimento de revolta Que você sentiu Quando viu essa notícia Isso é o que gera Você não ficar feliz Quando você vê uma notícia Dessa E o vlog é realmente Pra questionar sobre isso Porque Você vai deixar aí nos comentários Se você gostou Ou não Da notícia do Mega Filmes HD fechar Mas você também Vai deixar nos comentários Se você sabe Que pirataria é errado Ou se pirataria é certa Quer dizer Você concorda com a pirataria? É muito complicado É um tema Muito difícil De se falar E eu pensei bastante Antes de falar nisso Pra não exatamente Passar a ideia errada Tá Porque eu me preocupo Realmente com o que Eu vou passar aqui Pra vocês Então A intenção desse filme Todo No caso Desse vídeo É explicar pra você O porquê que você Não gostou dessa notícia O porquê que quando você Ficou sabendo Dessa operação da polícia Você ficou puto Mesmo sem saber O porquê você ficou puto É simples É porque o casal Do Mega Filmes HD Não prejudica a sua vida E aí quando tem uma mega operação Pra pegar um cara Que não prejudica diretamente A sua vida É uma merda Indiretamente ele pode prejudicar Talvez A gente não sabe Pra onde ir esse dinheiro Sabe Então É tipo quando o cara vai E compra maconha No traficante da rua E tipo Porra Qual que é o Qual que é o meu problema Eu só comprei uma maconha Você não sabe o que aquele cara Vai fazer com o seu dinheiro Sabe Resumidamente é isso Então O dinheiro pode te comprar uma arma Que pode depois te assaltar Indiretamente Você não se prejudicou diretamente Mas você se prejudicou indiretamente Né Então De uma maneira ou de outra Você acaba se prejudicando Eu acho difícil que o casal Que disponibilizava filme Se fosse de qualquer maneira Uma organização criminosa Ou tal Mas não dá pra saber Resumidamente é esse o problema também É um problema Como eu falei É um problema Mas É muito questionável Né São muitas variáveis E é isso que deixa Essa situação tão difícil Enfim Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham Dessa situação toda Que a gente passa Quer dizer É normal a gente ver o Rapa Indo lá na Na região da 25 de Março Aqui em São Paulo E cara Correndo atrás dos caras E aí às vezes Eles não pegam nenhum dos caras Que tão vendendo Por exemplo DVD pirata Mas eles pegam Um tiozinho Que tá vendendo limão Né E aí Eles judiam Do cara que tava vendendo limão E o cara que tá vendendo limão Não faz mal nenhum Pra gente diretamente É difícil de enxergar É difícil a situação Quero saber a opinião de vocês Muito obrigado Se você achou Gostou do vídeo Joinha favorita Se inscreve É nóis Beijo no popote Na nádega direita Ali ó Sabe aquela Da direita A da direita Na nádega da direita Aquela que tem menos pelinhos Que ela é mais macia É nóis Até o vídeo Fui